Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É o Banguela. Número 2. Quem está dançando? É o Freddy Fazbear. Número 3. Diz aí, quem manda melhor na dança? Conta pra mim nos comentários. Número 4. Quem está dançando? É o Chip Chip Chapa Chapa. É o Chip Chip Chapa Chapa. Número 5. Quem está dançando? Número 5. O Chip Chip Chapa Chapa ou o All Gás? Me conta nos comentários. Número 7. Quem está dançando? Olha o caminhar do elemento. É o passo do elemento. Vai fechando o tempo. É o Elementor, do Max Steel. Olha o caminhar do elemento. É o passo do elemento. Vai fechando o tempo. Número 8. Quem está dançando? Quem está dançando? É a Ladybug. Número 9. Consegue encontrar os três erros dessa imagem de Madagascar? Número 9. 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 Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Número 11. 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 Número 10. Quem está dançando? É o Toad, do Super Mario Bros. Número 11. Quem está dançando? É a Vandinha. Número 12. De quem você mais gosta, do Toad ou da Vandinha? Conta pra mim nos comentários. Número 13. Quem está dançando? É a Pony do Incrível Circo Digital. Número 14. Quem está dançando? É o Spider-Man Miles Morales. Número 15. De quem você mais gosta, da Pony ou do Spider-Man Miles Morales? Me conta nos comentários. Número 16. Quem está dançando? É o Skibe de Dog Toile. Número 17. Quem está dançando? É o Smurf Cat. Número 18. E aí, você consegue descobrir qual é o Frere Fazbear correto? Número 19. Quem está dançando? É o Luíde. Número 20. Quem está dançando? É a Rave do Caranguejo. Número 21. De quem você mais gosta, do Luíde ou da Rave do Caranguejo? Conta pra mim nos comentários. Número 22. Quem está dançando? É a cabeça de sirene. Número 23. Quem está dançando? É o Cat Skibe de Toile. Agora me diz, quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários. Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te vejo lá.